Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de iMakebox e eu vou mostrar tudo que veio na caixinha desse mês Eu achei a caixa desse mês super bonitinha, eu achei ela bem verão, uma carinha de verão Ela vem assim ó, olha como ela tem uma carinha de verão Aí vem um tucaninho, um arco-íris, um batom, uma boquinha, um abacaxi Eu achei ela bem verão aqui do lado também, vem um abacaxi e um batomzinho Bem bonitinha a caixinha como sempre, né? Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro dela, então vamos lá Pra começar eu vou começar com esse Balm Labial da Granado, sabor de maracujá Ó, o cheiro gente, é muito bom, dá vontade de comer Sério, muito bom mesmo E o valor desse produto que eu encontrei no próprio site da Granado foi de R$20,50 Próximo produto, gente, é um corretivo da coleção da Bruna Tavares Esse aqui ó, é o corretivo colorido, esse é o Yellow, tá? E o valor desse corretivo que eu encontrei no site da T-Blogs foi de R$36,90 O próximo produto, gente, que eu fiquei bem ansiosa pra testar, tô bem ansiosa mesmo pra testar Que é esse SOS aqui ó, que é o Prime Imatizador de Batom E o valor que eu encontrei dele é de R$35,90 Também no site da T-Blogs eu vou testar e depois eu venho aqui e conto pra vocês tudinho sobre ele Tá bom? Que eu achei ele muito interessante E o próximo e último produto, gente, é uma esponjinha de corretivo Ó, essa esponjinha, gente, eu não consegui encontrar o valor Eu revirei a internet e eu não consegui encontrar o valor Mas aí eu encontrei no Mercado Livre por R$10,00 Mas aí eu não sei se é esse mesmo o preço exato, tá? Mas o que eu encontrei foi R$10,00 no Mercado Livre Então esses foram os produtinhos, todos os produtinhos que vieram esse mês na caixinha O valor total da caixa ficou a R$103,30, tá? Hoje o vídeo foi curtinho, né? Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um super beijo Beijo Tchau